Léo e Luli Álbum de figurinhas Copa do Mundo Oi Léo! Oi Luli! Oi! Preparados pra Copa do Mundo? Yuppie! Vocês já tem o álbum? Aham! Tem figurinhas também? Sim! Então tá na hora de abrir o álbum pra colar as figurinhas! Pessoal, qual é a seleção que apareceu? Camarões! Luli, você pode abrir um pacote de figurinha? Aham! Olha só, gente! Elas estão voando direto para o álbum! A primeira figura é o leão! Ele é o animal que representa camarões! A segunda é a camiseta da seleção! Essa figurinha dupla é a bandeira de camarões! E a figura especial é uma lembrancinha de lá! Um chocalho de cabaça! Mandou bem, galera! Completamos a seleção de camarões! Vamos ver qual é a próxima! Que legal! Essa é a seleção de Gana! Léo, você abre o pacote de figurinhas, por favor! Aham! Que show! As figurinhas vão direto para o álbum! A primeira é a camiseta da seleção! A figurinha especial é uma lembrancinha de lá! Uma cesta bolgatanga! Essa figurinha dupla é a bandeira de Gana! E a última figura é a águia pescadora! O mascote do país! Parabéns, turminha! Completamos a seleção de Gana! Uau! Vamos ver o que mais temos! Sim! Que seleção é essa que apareceu, pessoal? O Marrocos! Lully! Pode abrir mais um pacote de figurinhas! Aham! Legal! Elas já estão voando para o álbum! A figurinha dupla é a bandeira de Marrocos! A segunda é o Leão de Atlas! O mascote que representa esse país! Agora nós temos a camiseta da seleção! E a figurinha especial é a lembrancinha que vem de lá! Chinelos Babushi! Excelente, galerinha! Excelente, galerinha! Completamos a seleção do Marrocos! Uau! Vamos ver qual é a próxima! Uau! Incrível! Essa é a seleção da Tunísia! Você pode abrir o próximo pacote de figurinhas, Léo! Aham! Olha! Elas estão indo direto para o álbum! A figurinha especial é uma lembrança de lá! Um pratinho decorado! A figurinha dupla é a bandeira do país! Depois vamos colar o mascote da Tunísia! O camelo! E por último é a camiseta da seleção! Que ótimo, gente! Nós completamos a seleção da Tunísia! Uau! Será que temos mais para ver? Sim! Qual é a seleção que apareceu, pessoal? O Zincão! Você pode abrir um pacote de figurinhas, Lully! Aham! Muito bom! As figurinhas vão direto para o álbum! A primeira figura é o Leão! Ele é o animal que representa o Senegal! A segunda é a camiseta da seleção! Essa figurinha dupla é a bandeira do país! E a figura especial é uma lembrancinha de lá! Uma minivan de metal! Parabéns, galera! Completamos a seleção! Do Senegal! Uau! Vamos ver qual é a próxima! Sim! Que legal! Essa é a seleção! Dos Estados Unidos! Léo! Você abre o pacote de figurinhas, por favor! Aham! Que legal! Elas já estão voando para o álbum! A primeira é a camiseta da seleção! A figurinha especial é uma lembrancinha de lá! Um globo de neve! Essa figurinha dupla é a bandeira do país! E a última figura é a águia de cabeça branca! Ela representa os Estados Unidos! Excelente! Excelente, turminha! Completamos a seleção dos Estados Unidos! Vamos ver o que mais temos! Sim! Que seleção é essa que apareceu, pessoal? O Canadá! Lully, pode abrir mais um pacote de figurinhas! Aham! Legal! Elas já estão voando para o álbum! A figurinha dupla é a bandeira do Canadá! A segunda é o Castor! O mascote que representa esse país! Agora nós temos a camiseta da seleção! E a figurinha especial é a lembrancinha que vem de lá! Um xarope de bordo! Excelente, galerinha! Completamos a seleção do Canadá! Uau! Que divertido! Já colamos as figurinhas de várias seleções! Léo e Lully, é muito legal brincar com vocês dois! Esperamos todo mundo pra gente colar muito mais figurinhas no nosso álbum! Tchau! Tchau! Clique em inscrever-se! E assista Léo e Lully todos os dias! Yuppie!